Argumento 3. O livre-arbítrio não pode obter aceitação diante de Deus através da observância da lei moral e cerimonial. Eu argumento que quando Paulo disse em Romanos capítulo 3 versículos 20 e 21, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pensou na lei moral, os dez mandamentos, bem como na lei cerimonial. Tem-se generalizado a ideia de que Paulo tinha em mente apenas a lei cerimonial, o ritual de sacrifícios de animais e de adoração no templo. É espantoso que chamem Jerônimo que criou essa ideia de santo. Eu o classificaria de forma bem diferente. Jerônimo declarou que a morte de Cristo pôs fim a qualquer possibilidade de alguém ser justificado ou declarado justo por meio da observância da lei cerimonial. Mas deixou inteiramente aberta a possibilidade de alguém ser justificado mediante a observância da lei moral, contando apenas com as suas próprias forças sem a ajuda de Deus. Minha resposta a isso é que se Paulo referiu-se somente à lei cerimonial, então seu argumento não tem qualquer significado. Paulo estava afirmando que todos os homens são injustos e necessitados da graça especial de Deus, o amor, a sabedoria e o poder de Deus, por intermédio dos quais ele nos salva. O resultado da ideia de Jerônimo seria que a graça de Deus é necessária para salvar-nos da lei cerimonial, mas não da lei moral. Todavia, nós não podemos observar a lei moral à parte da graça divina. Você pode intimidar as pessoas para que observem as cerimônias, mas nenhum poder humano pode forçá-las a guardar a lei moral. Paulo estava argumentando que não podemos ser justificados diante de Deus mediante a tentativa de guardar a lei moral, ou mesmo a lei cerimonial. Comer e beber e fazer outras coisas semelhantes em si mesmas nem nos justifica nem nos condena. Irei ainda mais longe, afirmando que Paulo queria dizer que a totalidade da lei, e não alguma porção particular dela, é obrigatória a todos os homens. Se a lei não se aplicasse mais aos homens devido à morte de Cristo, tudo quanto Paulo precisava dizer era isto e nada mais. Em Gálatas 3, versículo 10, Paulo escreveu, Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Nesse texto, Paulo busca apoio em Moisés, para afirmar que a lei é imposta sobre todos os homens, e que o fracasso na obediência à lei sujeita a todos os homens à maldição divina. Nem os homens que procuram obedecer à lei, nem aqueles que não tentam guardá-la, estão justificados diante do Senhor, porquanto todos estão espiritualmente mortos. O ensinamento de Paulo é que há duas classes de pessoas no mundo, àqueles que estão espiritualmente vivas, e àquelas que não estão. Isto está em harmonia com o ensinamento de Jesus Cristo em João 3, 6. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Para as pessoas que não possuem o Espírito Santo, a lei é sem utilidade. Não importa o quanto procurem guardar a lei, não serão justificadas, exceto pela fé. Finalmente, então, se existe tal coisa como o livre-arbítrio, deve ser a mais nobre das capacidades humanas, porque, mesmo sem o Espírito Santo, o livre-arbítrio afirma possibilitar ao homem guardar a lei inteira. Entretanto, Paulo assevera que aqueles que são das obras da lei não estão justificados. Isso significa que o livre-arbítrio, mesmo considerado por seu melhor ângulo, é incapaz de corrigir a situação do homem diante de Deus. De fato, em Romanos 3, versículo 20, Paulo afirma que a lei é necessária para mostrar-nos no que consiste o pecado. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Aqueles que são das obras da lei não são capazes de reconhecer o que o pecado realmente é. A lei não foi dada a fim de mostrar aos homens o que eles podem fazer, mas para corrigir as suas ideias sobre o que é certo e errado aos olhos de Deus. O livre-arbítrio é cego, pois precisa ser ensinado através da lei. E também é impotente, pois não consegue justificar ninguém diante de Deus. E para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.